Tire suas mãos de mim Onde estou, cê pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ficar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Quem um dia irá dizer Que existe razão Eduardo abriu os olhos Mas ele quis se levantar Ficou deitado Viu que horas eram Quando Mônica Quando Mônica tomava um conhaque Todo campo da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Ficar em um lugar Carinho do cinho E o cinho do Eduardo Que disse Que é uma festa legal E a gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o bote Que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto Só pensava Vem ir pra casa Quase duas Eu vou me enferrar Eduardo e Mônica Trocaram telefone Depois telefonaram Decidiram se encontrar O Eduardo Sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica Queria ver o filme do Godard Se encontraram então No parque da cidade A Mônica De moto E o Eduardo De cabelo O Eduardo Achou estranho E melhor não comentar Mas a menina Tinha tinta No cabelo Ela fazia medicina E falava alemão E ele ainda Nas aulinhas de inglês Ela gostava Do bandeira E do barroz De andoros Do pães De cartão De roubo E o Eduardo Gostava de novela E jogava Futebol De botão E seu avô Ela falava Coisas Sobre o Planalto Central Também Magia E meditação E o Eduardo Ainda tava No esquema Estola Cinema Clube Televisão E mesmo Com tudo Diferente Meio medo De repente Uma vontade De se ver E os dois Se encontravam Todo dia E a vontade Crescia Como tinha de ser Eduardo E o Eduardo Já fizeram Natação Fotografia De arte De artesanato Que foram viajar A Mônica Diz E a gelosia Batalharam Batalharam Grana Seguraram Legal A barra Mais pesada Que tiveram Eduard E Mônica Voltaram Tragazinha E a nossa Amizade Da saudade De noite No verão Só que nessas férias Não vão viajar Teu filhinho Deu outra Recuperação Quem um dia Irá dizer Que existe razão As doces Teu coração E quem irá dizer Que não existe razão Yeah 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 Woo Woo 02 02 03 02 Obrigado. Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro, esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue a barro E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Tão estranhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Que mais não é uma hora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens Somos tão jovens Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto Nesses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo em escandos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada horário que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já brigamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Você me veio como um sonho bom E me assustei E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu Homem feito De viver E não conseguindo O meu Não sou Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já brigamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém E a artilharia A CIDADE NO BRASIL 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 TÃO CORRETO E TÃO BONITO O INFINITO É REALMENTE UM DOS DEUSES MAIS LINDOS SEI QUE AS VEZES USO PALAVRAS REPETIDAS NAS QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE NUNCA SÃO DITAS ME DIFERAM ME DIFERAM QUE VOCÊ ESTAVA CHORANDO E FOI ENTÃO QUE EU PERCEBI COMO TE QUERO TANTO JÁ NÃO ME PREOCUPO SE EU NÃO SEI PORQUE AS VEZES O QUE EU VEJO QUASE NINGUEM VE EU SEI QUE VOCÊ SABE QUASE SEM QUERER QUE EU QUERO MESMO QUE VOCÊ MESMO QUE VOCÊ MESMO QUE VOCÊ MESMO QUE VOCÊ VOCÊ NA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Se eu vou subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos Na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui dentro de mim A linha do horizonte me distrai 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 Agimos certos sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua e se entregar É uma bobagem Já que você não estou aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o trono era Ficamos bem Olha só o que eu achei Cavalos marinhos Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Ah, 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 ah Eu deixo ainda Eu deixo ainda A pergunta Música Para se cocairar Mas é só tristeza Maldito a cidade Muitos temores nascem Do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício Perdei o som, agora dá vidro E perdemos Há tempos de meus sonhos Não me lembro Não me lembro Sua tristeza É tão exata E hoje a noite é tão bonita Olha a lua! Já estamos acostumados Já não temos mais nisso E hoje a noite é tão bonita Tem que sair daqui a dia Não tem nada E hoje a noite é tão bonita Não tem nada E hoje a noite é tão bonita Que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a ver o jeito sorriso Só acaso tem o braço A quem procura a minha conexão O amor, disciplina, liberdade Com paixão é fortaleza Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito lisa Tinha medo tal João Santo Que história o que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio Que gesso lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando contigo que soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas A cidade de tanto brincar de médicas José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Quando eles entrou no planalto central Ele ficou bestificado com a cidade Saindo da autoriária Veu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Conta a madeira, aprendiz, carteiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu ex-amor Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Eu santo que isso até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu como o Pablo, ele ia se mirar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os maluco que tá de tarde Souberam da novidade Tem bagulho bom aí E o João do Santo que se ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Feio os amigos, apresentava a Asa Norte E ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente, sou uma mãe floresta Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já foi o primeiro roubo, ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violências tudo no seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo que será bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Maria Lúcia era uma menina ali E o coração dele pra ela o santo que se prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, prazer por te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta integrosa E diz que espero na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca adicional Nem em colégio de criança Eu não faço não E não vou ter um general de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Com um limite com um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com o pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia O Santo Cristo se revendia em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecer por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E decidiu que com João ele ia acabar Mas para os próximos, não tinha ser 22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar armas só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a roconha e fez todo mundo dançar Se vinginava, mocinhas inocentes Se dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, Jeremias casou E um filho nela ele fez Santo Cristo era só de um por dentro Então Jeremias por noel ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia em frente A aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que bronte tem o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando eu era uma criança E de tudo que veio até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzirão se que estou aqui E só chegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Winchester 22 A arma que seu primo pavo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas não Olha pra cabelha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O Santo Pisco ao Winchester 22 Deu cinco tiros do bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João ser protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com dia a ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz É só É É É É É É É É É Tchau!